Sou militante, sou trabalhador, moro na periferia e estou com o Mineiro para que a juventude, para que o nosso povo tenha voz e vez. Por isso queremos que o Mineiro chegue a lutar mais uma vez por nós na Câmara Federal. Tamo junto! Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.